No Vale do Rio Doce, um funcionário da cidade de Peçanha literalmente teve de pular da patroa andando durante a nivelação de uma estrada de terra na área rural. É que um fazendeiro abriu fogo e obrigou o trabalhador a cair no mato para se salvar. Ao vivo, o repórter Sávio Scarabelli tem outros detalhes sobre o aperto que esse homem passou, Sávio. Boa noite pra você. E que aperto, hein, Saulo? Boa noite pra você e pelos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Esse caso foi registrado nessa segunda-feira na zona rural da cidade de Peçanha. Segundo a Polícia Civil, a vítima é um homem de 35 anos que trabalhava como operador dessa máquina motoniveladora que você vê aí nas imagens. Segundo a Polícia Civil, este homem estava prestando um serviço para a Prefeitura de Peçanha, realizando o nivelamento ali de uma área na zona rural da cidade, quando foi surpreendido por um fazendeiro vizinho ao local onde ele estava trabalhando, que se aproximou da vítima efetuando vários disparos de arma de fogo. Inclusive, a gente pode ver ali nas imagens, né, que essa máquina motoniveladora ficou com os vidros bastante danificados por conta dos disparos que foram efetuados. A vítima desse crime conseguiu pular do veículo e fugir do local sem ser atingida pelos disparos. Segundo a Polícia Civil, o prefeito da cidade de Peçanha foi quem teria acionado a polícia, né, que encaminhou pra lá, então, um delegado, um escrivão e também com o apoio da Polícia Militar, até essa fazenda onde o suspeito estaria morando. A polícia conseguiu localizar e prender em flagrante o suspeito deste crime. Com ele, uma roçadeira foi apreendida e ele foi levado para a delegacia com este material apreendido. A polícia agora investiga o caso e tenta descobrir o que teria motivado essa ação criminosa na zona rural da cidade de Peçanha. Eu volto com você, Saulo.